Olhei em teus olhos e uma louca paixão eu senti Oh gente, que moleque que esse vem ali rapaz? Parece que é gente de fora Ixi, ah Maria! Vocês bem atrás de café aqui Oh mãe, não é que o padre viu ele não? Ei, estamos vendo ele mesmo, vamos lá ver ele? Vamos conhecer ele sim Opa, seu Binho, oi? Ei, cidadão, tudo bonzinho rapaz? Oi seu Binho, oi rapaz, tudo bom Eu queria tanto te conhecer, seu Binho Olha, o rapaz está conhecendo Nós viemos de São Paulo para conhecer você De São Paulo? Mas eu tinha tanta vontade de conhecer mesmo, era seu Rio Ei, e tu moça, está boa? Ganhada, menina, famosa, filha de vocês, é? É Vocês são de que lugar em São Paulo? São Mateus São Mateus São Mateus São Mateus Aí vocês querem conhecer o rancho, né? É Para dar uma olhadinha no Rio tem que pagar, viz Como assim? Paga para olhar Ih mulher, tem que pagar para ver o Rio, hein? Tem que pagar uma taxinha Por quê? Porque a água do rancho é a água santa, sabe? Basta beber um golinho que já fica mais novo Então vamos lá para nós tomar um banho para nós conhecermos Ficar mais novo, meu amor Está bem sagrado, quer ficar mais novo, velho Grosco, né? Ficar mais novo é melhor, né? Vai ter que passar o dinheiro primeiro O dinheiro é com ele, não é comigo não É, 50 quanto rapaz? 50? 50 Nós só tem 40, dá para quebrar o ganho? Eita rapaz É Talvez o efeito não seja o mesmo, mas Dá para passar, né? Mas nós vamos ficar mais novo um pouco, né? É Vamos apagar uns 40 identificadores Vamos pegar de volta, hein? Nada rapaz Oxê, tem um negócio acertado Confira aí para ver se está certo 40 é quanto? Agora entra para cá Agora tu não precisa ir para o Rio não Tu fica mais aqui Tu já está novinha, né? Chega para cá, né? Ai meu ranchinho aqui, ó Eita rapaz Aqui é um sossego, né? O que é que achar? Eita mãe, olha essa casa é linda Só faltou uma rede para a gente Que rede, né? Para conhecer o Rio Que é para beber da água Para ficar mais nova O Crento, vamos pôr lá Para ver se fica mais nesse calor Tá muito quente, hein? Aí eu vou arrumar uma redinha para tudo Olha, chega Vamos lá para o Rio Então espera aí Que vai arrumar uma redinha boa Para tudo Vai dar certo Vamos lá no Rio Que Rio linda, cumpadinho Boca do Rio Gostei, amei Mas porque essa água está amarela assim Amarela? É? É porque deu encheio de ontem, rapaziada Ah, que bom É quando deu encheio assim Fica mais ainda Deu encheio Agora eu vou dizer a tu Olha, quando está amarelazinha É que o milagre vem de jeito Acaba ficando novo Tu vai ver? Vai ficar que nem ninguém Justo querendo brincar de bolo de barro Com brilho a bandinha Eu quero beber dessa água Para ficar nova logo Olha, que água gostosa Meu Deus E aí A água só dá Pode se divertir aí Tem que beber uns três litros Vê se... Minha barriga vai aguentar? Enquanto isso eu vou reservar umas coisinhas lá em cima O que você vai fazer lá em cima? Eu vou aguentar umas coisinhas, rapaz Pode ficar aí Cuidado da minha filha que ela for lá em cima Cuidado da minha filha que ela for lá em cima Cuidado da minha filha que ela for lá em cima, tá? Cuidado da minha filha que ela for lá em cima, tá? Cuidado Vou arrumar uma rede para ela Daqui a pouco eu vou lá E aí mulher Fiquei mais novo? Eu não sei se é meu óculos Mas eu estou enxergando do mesmo jeito Já pois eu estou achando melhor Eu acho que eu fiquei mais novo Será? Acho que não Já estou de barriga cheia aqui Dizendo que eu bebi água Tomara que eu fique nova logo, logo É, tia Mas eu esqueci de perguntar teu nome Como é teu nome mesmo? Juliana Juliana É, tia Guto Mas eu arrumar de vez em... É, te deixar aquele povo tomando banho lá E nós aproveitando o balanço da rede aqui Ué, mas tais gostando do meu roxo? Gostei do seu rancho Mas eu gostei mais foi da rede Tô aí O prefeito de roxadela deu E meu Rosião Do safado que você ouviu, tá? O senhor é esperto O senhor é esperto mesmo, né? Deixou nós lá no Rio Para vir ficar com nossa filha na rede, né? Que bonito, né? Não, rapaz Eu estava dando um grãozinho aqui para tudo se deitado, foi? Foi Oi, rapaz Oxe, mais nada Oxe, vocês não mudaram nada Vocês não estão jovens, não Oxe Não acredito, não acredito não Será que o seu meu me enrolou dessa vez? Eu não me enrolei não, rapaz Eu tô ficando mais nova Eu tô achando que eu fiquei mais nova É, é Eu vivi muita água É, rapaz Ela me deu de barriga, né? Tá, eu tô mais nova, rapaz Então você vai ter que devolver o dinheiro Porque eu tô do mesmo jeito, meu Pensei que tava mais novo Oxe, mas rapaz Cascar o lado, ó Negócio é negócio Feito tá feito Cai numa florada mulher dessa vez Se lasquem, hein?